Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e hoje nós estamos juntos para a nossa 22ª aula da Unidade 3, a Pochila 3. O conteúdo de hoje é algumas festas e danças do Brasil. As roupas dançantes. Faremos a retomada da tarefa e vídeos nós teremos. Desafio musical, oficinas de arte com parangolés, roupas dançantes, a Pochila nas páginas 42 e 43 e a tarefa página 45. Dicas para a família. Vamos começar? Na aula de ontem, a professora Gislene nos passou uma tarefa com duas questões. Escreva o nome do cordel que você mais gostou. Vocês escreveram? Faça um desenho lindo para representá-lo. Vocês fizeram um desenho bem bonito, com vários elementos e bem coloridos? Parabéns! Agora, abram a nossa pochila. Desculpem. Abram a nossa pochila na página 42 e na página 43. Deixem ela aberta assim. Vamos olhar. O que será que está acontecendo aqui na escola? Olha, nós já estamos no módulo 3 da pochila. Nós vamos começar um novo assunto. E vocês lembram o que essa pochila nos traz? Essa pochila nos traz sobre o mês cultural na escola da turma do Luan. O mês cultural, ele tinha uma programação. Vocês lembram a programação do mês? Olha, a programação do mês cultural. Vocês lembram que tinha um calendário falando todas as festas, todas as apresentações, as manifestações que iam ter na escola nesse mês? Olhem aqui. No mês cultural da escola, a primeira semana que foi do dia 1 ao dia 5, na sexta-feira, foi a semana das parlendas e cantorias. Isso, parlendas e cantorias, já foi. Depois da segunda semana, foi a semana, lembram? Dos livrinhos, folhetes que eram pendurados em cordas, que tinham rimas, o que que era? Isso, o cordel, o cordel e suas histórias. Também já passou essa semana, literatura de cordel também já foi apresentada. Agora nós chegamos na terceira semana. Essa é a semana das festas e danças no Brasil. Olhem aqui no cartaz. Festas e danças. Vamos voltar lá na nossa apostila. Então, algumas festas e danças do Brasil. Este é o título do módulo 3. São o que nós vamos aprender. É o que nós vamos aprender. E olhem as crianças. O que eles estão fazendo? Eles estão conversando. Conversando sobre o quê? Sobre o que eles estão vendo aqui. O Luan coloca, as pessoas são pessoas dançando. Onde ele está vendo pessoas dançando? Isso nos cartazes, nas imagens que estão sendo mostradas. Aqui no telão tem algumas imagens sendo mostradas. A Maria, toda animada, fala. Tudo parece muito divertido. A Tereza fica curiosa. Olha o ponto de pergunta aqui. Olha, será que vamos aprender essas danças? E o Felipe responde para ela. Meus irmãos falaram que sim. Mas o que tem a ver o irmão do Felipe? Quem são os irmãos do Felipe? Vocês lembram? Em alguma outra apostila? É o Theo e o Ícaro. Eles são gêmeos. Eles são iguais. Olhem aqui. E eles já avisaram o Felipe que eles vão aprender as danças. Será que vocês vão aprender essas danças também? Mas aqui, nesse telão, eles mostram imagens. Quais são as imagens? O que essas imagens nos trazem? Elas nos trazem imagens de algumas festas e danças do Brasil. O que é o Brasil? O Brasil é o nosso país. Nós moramos em Barretos. Barretos é uma cidade que fica num espaço maior, que é o país, o Brasil. Olhem esta primeira imagem que está lá no telão. O que vocês conseguem ver? São pessoas como? De mãos dadas, elas estão em círculo. O que será que elas estão fazendo? Uma ciranda, como na aula que a professora Marina nos ensinou? Mas olhem as roupas. Ah, isso mesmo. Vocês reconheceram a roupa. Isso é o que mesmo? Isto, a festa junina. E na festa junina, as pessoas dançam quadrilha. Muito bem. Depois, outra imagem do telão é esta aqui. E esta imagem? O que está acontecendo nessa imagem? Essa imagem, olha, parece que está acontecendo em que local? Numa rua, existem árvores, né? Aqui, casas. As pessoas estão assistindo. E aqui são crianças. E o que as crianças estão fazendo? Dançando? Mas há uma pessoa adulta aqui na frente. E as crianças estão fazendo o quê? Repetindo o movimento. Vocês já fizeram alguma dança em que ensaia, repete o movimento ensinado por alguém? Esta é uma coreografia. Coreografia é quando a gente faz já um movimento pensado, ensaiado. Às vezes, até as pessoas repetem os mesmos movimentos umas das outras. A gente tem várias músicas, vários ritmos que trazem coreografia. O axé e o frevo são ritmos que nos trazem muita coreografia. O frevo é aquela dança que tem aqueles que parecem um guarda-chuvinha e a pessoa fica mudando de mão, fica dançando, passa por baixo da perna. Este é o frevo. E esta aqui? O que está acontecendo? Aonde está acontecendo essa festa? Olha, percebam que aqui parece que tem um palco, né? Já tem um pilar aqui, está de noite, parece uma arquibancada com pessoas assistindo. Então, esta é uma apresentação. E uma apresentação do quê? Olhem aqui as roupas coloridas, né? O chapéu estranho. E aqui? E são aqui? Aqui são pés? Mas são pés e aqui é o quê? Uma cabeça de boi? Mas é um boi? Ah, vocês já descobriram! É a dança do Bumba Meu Boi. Aonde a pessoa se veste na fantasia do boi. E este? Este aqui, gente, olhem aqui. Também está na rua, né? Durante o dia. Olha a árvore, aqui tem casas, olha, tem uma janela aqui. E o que eles estão segurando na mão? Este é um tambor, mas é um tambor plástico. Isto é um instrumento musical? Instrumento musical é aquilo que produz som. Será que é um instrumento musical? O que será este aqui? Ó, reparem, parece. Estes são tambores, né? São instrumentos musicais, são os tambores. E este aqui também. Só que este é um tambor feito com material reciclado, né? Eles reutilizados. Eles usaram estes latões de plásticos, né? Para emitir o som. E eles estão fazendo o quê? Eles estão batendo para sair o som. Isto é uma batucada. E a batucada foi o início do nosso samba. Porque na batucada, os negros se reuniam para fazer suas danças, para cantar e dançar. E daí surgiu o nosso samba. E o samba, ele foi recebendo músicas e ritmos de outros países e também mudando. E nós temos também o samba reggae, que tem um ritmo um pouquinho diferente, um pouquinho mais rápido, mais gingado. E o reggae veio da Jamaica. É um outro país. Então, olha essa escrita. Está vendo como essa escrita é diferente? Tem dois Gs. Em alguma palavra, você já viu assim? Duas consoantes juntas, repetidas? É porque esta palavra não pertence ao nosso idioma, não pertence à língua portuguesa. Por isso, ela é escrita de uma maneira diferente. E aqui nos tambores, há algo desenhado. O que está desenhado? O que está pintado nesses tambores? O que parece? Isso parece desenhos de máscaras. Será que é isso? Sim, estes desenhos, eles representam as máscaras africanas. Porque os africanos, eles usam máscaras em rituais de dança, em rituais religiosos. E eu não falei que a batucada surgiu com a reunião de negros que usavam a batucada para dançar? Então, aqui é uma maneira de homenagear e lembrar a sua origem. E esta aqui? Ah, esta é uma dança indígena. Olha, nós vemos os índios, eles estão aonde? Na aldeia deles, né? Percebam que aqui existe uma oca. Então, os índios estão na aldeia e eles estão dançando. Então, é uma dança indígena. E esta vocês conhecem? Olha, há uma roda, as crianças estão gingando. Há os instrumentos. Ah, vocês conhecem. Isso, acertaram. É a capoeira. Muito bem. Então, aqui estão as imagens dessa festa. Mas será que nessas festas, nessas apresentações, nessas danças, tem som? Qual será o som que está presente nessas imagens? Pois eu vou lançar um desafio para vocês. Um desafio musical. Vocês vão prestar atenção no som e vai tentar identificar a qual imagem aqui do telão cada som pertence. Vamos ao nosso vídeo? Desafio musical. O ritmo das nossas danças. Eu vou lançar para vocês um desafio. Escutem esses ritmos, prestem atenção nesses sons e tentem identificar a qual dança eles pertence. Combinado? A dança é essa. A dança é boa. Entre na onda. Não fique à toa. Rádio de filha lá na boa. Tá faltando esse sucesso? É, boi, é, boi, é, boi do Piauí. É, boi, é, boi, é, boi do Piauí. Quem não dançar esse boi não pode sair daqui. E conseguiram identificar os ritmos? A qual dança eles pertencem? Vamos conferir se vocês acertaram? A dança é boa. Entre na onda. Não fique à toa. Rádio de filha lá na boa. Tá faltando esse sucesso? E aí, vocês conseguiram? Vocês identificaram? Ah, não estava difícil não, né? Então, o Brasil, gente, olha o mapa do nosso país. Ele é um país muito grande, não é? Quem é que morava aqui no Brasil mesmo? Os índios. E depois, quem é que chegou? Os portugueses. E depois, os portugueses trouxeram os africanos. E também vieram pessoas de outros países lá da Europa, perto de Portugal. Os italianos, os espanhóis. E cada pessoa que vinha aqui para o Brasil, e os índios também que moravam aqui, eles já tinham seus costumes. As suas danças, a sua maneira de cantar, os seus instrumentos. Então, por exemplo, o índio tinha o maracá, que era o chocalho. E chegou os portugueses com os instrumentos também que eles tinham. E essa mistura de instrumento, de cultura, de ritmo, foi surgindo novas danças. E dependendo do local do país, se os habitantes mais característicos, né? Por exemplo, aqui no Sul teve muito europeu. Então, as danças são mais características do povo europeu. Mas foi acontecendo misturas. E essas misturas foram fazendo novas danças. Aqui em Pernambuco, nós temos o frevo. Aqui no Pará, por exemplo, uma dança típica é o carimbó. No Rio de Janeiro, muito famoso, são os desfiles. Aqui, lá no Paraná, tem uma dança que chama pau de fita. Onde as pessoas dançam segurando fita e conforme eles vão dançando, as fitas vão trançando. Depois, aqui nessa região vermelha, que é a região centro-oeste, e aqui em Minas e São Paulo, que é a nossa região sudeste, uma dança muito conhecida é a catira. A catira tem uma dança também que parece com ela aqui no Rio Grande do Sul. É a dança que chama chula. Esses dançarinos, eles fazem desafio um com o outro. Qual que dança melhor? E no chão há uma madeira e eles têm que dançar de um lado e outro sobre ela, pulando de um lado para o outro. Não pode esbarrar nela. É uma dança também com os pés. Parecido com a catira, que também dança com os pés e com a batida das mãos. Lá no Acre, tem uma dança que chama marujada. E ali do lado do Acre, lá no Amazonas, tem o desafio de dois bois bombás, o boi garantido e o caprichoso. Lá no Maranhão, tem a dança que chama cacuriá. Que nome estranho, né? É uma dança também de roda e muito colorida as roupas. Na Bahia, o samba de roda foi onde teve origem o nosso samba. Lá na Bahia. E aqui no estado de São Paulo, uma dança muito conhecida é a Festa Junina, que também está presente em outras regiões. Essas danças, elas podem ser características de algumas regiões, mas elas também estão presentes em outras regiões, porque uma região vai passando para a outra. E nessas danças, cada dança, vocês viram? Há um traje. O que é traje? Traje é a roupa. Trajes típicos. É a roupa de cada dança. Olha aqui a Festa Junina. Festa Junina, geralmente, camisa xadrez e vestido xadrez, vestido colorido, enfeitado. Na Catira, nós também usamos muito camisa xadrez, mas a calça é uma calça jeans, mais justinha. E aí, aqui, a dança do pau de fita. Percebam que as mulheres também usam vestido longo, vestido rodado, mas já não é tão enfeitado. Os homens também usam calça, mas olha a diferença das calças. Essa é uma calça jeans, uma calça bem justa ao corpo. Essa já é uma calça mais larga, é a bombacha. Aqui, eles dançando a chula. A roupa também, olha, com a bota, o pau, o lenço, muito característico da região sul. Na Marujada, já a roupa muda. É uma roupa completamente diferente. Olha, já é uma roupa mais leve. Assim como aqui, olha, os índios, com as suas saias de palha, de sapé, o corpo pintado. Este aqui já é do Boi Bumbá. Este é um vaqueiro e ele está, como ele está fazendo uma apresentação, está com a roupa bem colorida. E aqui é também do Boi Bumbá, mas lá da região Amazonas, na disputa do garantido e do caprichoso. Até parece um decílio de carnaval. Eles se fantasiam. E como lá é uma região que tem muito índio, ela está fantasiada com roupas de índio. Olha esta roupa, que bonita! Esta é de uma dança do Nordeste, chama Siriri. Esta é do Carimbó, também que dançante, colorida, permite movimentos, né? E estes são os trajes típicos do carnaval. Roupas leves, fantasias e roupas mais elaboradas, mais glamurosas. E no carnaval, nos discílios de escola de samba lá do Rio de Janeiro e de outras cidades que têm escolas de samba, nós temos a porta-bandeira e o mestre-sala. Olha a roupa, que bonita! Cheias de pluma e, ao rodar, parece que esta roupa traz movimento à cor. Esta, mestre, esse mestre-sala e esta porta-bandeira, eles estão com uma roupa de qual cor? Verde e rosa. Aí, ele aqui na bandeira, a bandeira traz a cor verde e rosa. Sabe por quê? Porque eles pertencem a uma escola de samba que tem essas cores da bandeira, né? Que é as cores da escola de samba. É a escola de samba da mangueira. E a mangueira, a escola de samba da mangueira foi que serviu de inspiração para o nosso artista plástico, Hélio Oiticica, um carioca que nasceu lá no estado do Rio de Janeiro. Ele era artista plástico e artista performático. O que é isso? Artista plástico, o plástico é quando a gente usa os materiais. Então, você pode usar tinta, argila, arame, barro, tecido. Artista plástico usa o material para fazer a sua obra. Usa, então, a tinta, o barro, o arame. Pode usar tecido. E o artista performático, o artista performático, ele usa o corpo. O corpo dele é a sua obra, ele usa a sua expressão. E o Hélio Oiticica, ele fazia as duas coisas. Ele usava material e ele usava o próprio corpo. E pensando, usando o próprio corpo e usando o material, ele criou umas capas coloridas que o... Quem participava da obra, o próprio artista, ele podia colocar essas capas. Olhem aqui, tá? Ele vestia, quem participava da obra vestia essas capas. Essas capas não têm função se não tiver a pessoa para movimentá-la. Por quê? Nós vamos ver. Essas capas, sabe qual o nome delas? Parangolé. Vamos escrever parangolé? O primeiro pedacinho da palavra parangolé. Pa. O P e o A. Paran, rã. A minha línguinha tremeu. É o R, o A e parã, o N. Parã, co. Co. Isso, o G e o O. Parangolé. O L e o E com acento agudo. Parangolé. O que é o parangolé? Parangolé, o parangolé são capas coloridas que trazem o quê? Cor e movimento. Então, esta obra não tem função se não tiver uma pessoa para dar movimento a esta capa. Por isso que é muito importante o participador. O que veste a capa e dá movimento. Se não, ela vai ser só uma roupa. Não vai ser uma obra de arte. Para ser uma obra, precisa ter alguém que o movimente. Porque o movimento do parangolé, ele faz com que a cor, ela se solte. O que o artista queria era isso. Que a cor flutuasse no espaço. A cor dançasse. E vocês acham que é difícil fazer um parangolé? Não é não. Na nossa oficina de arte, nós vamos aprender a fazer parangolé. Vamos assistir o nosso vídeo? Hoje nós vamos fazer parangolés. Parangolés são capas coloridas que dão cor ao movimento. Ao movimento de dançar, ao movimento de girar. Eu vou dar várias dicas para fazer o parangolé. Vocês podem fazer com tecido, com TNT. Podem pegar uma camiseta maior de alguém da família. E para papel, também pode usar papel. E para enfeitar, vocês podem enfeitar com fitas de papel, com fitas de tecido. Com retalhos de EVA, com botão, com tinta. Com o que vocês tiverem em casa. Esta é a Ana Luísa. Ela vai me ajudar a fazer os parangolés. Para fazer o parangolé de TNT, eu usei um TNT. Vocês podem usar mais ou menos na medida de um metro por um metro. Dobrei o TNT ao meio. E cortei em um semicírculo. Para passar a cabecinha e vestir o TNT. Agora, para enfeitá-lo, nós vamos usar os materiais que eu já falei. E eu posso usar fita. Fita transparente, fita dupla face, fita crepe. O que eu quiser usar para colar os enfeites no TNT. Agora, nós vamos fazer outro parangolé usando camiseta. Mas uma dica importante. A camiseta, vamos fazer colando os enfeites com fita. Porque depois, nós podemos tirar os enfeites. Tá? E agora, nós vamos fazer com papel. Olha, eu peguei uma folha de papel. Também dobrei ao meio. Vou cortar no formato de um semicírculo. para vestir a folha. E o legal de fazer com papel é que vocês podem desenhar, colar, usar tinta, giz de cera, canetinha. O que vocês quiserem. Então, crianças. Agora, eu vou dar aquela dica para quem não teve material e não pode fazer os parangolés. Peça para alguém na sua casa pegar para você um lençol ou um tecido. E você pode usar prendedor de roupa, vesti-los e dançar. E agora que os parangolés já estão prontos, vocês vistam, coloquem uma música bem animada e vamos dançar! Parangolés é pamplona, você mesmo faz. Parangolés é pamplona, a gente mesmo faz. Com um retângulo de pano de um maconso, ó. Se é só dançar, se é só deixar a cor tomar conta do ar, verde, rosa. Eu vou pro samba que você me convidou, com que roupa? Que eu vou pro samba que você me convidou. E aí, vocês aprenderam a fazer? Olha aqui, eu fiz o meu. Vocês viram como não é difícil? Vocês vão fazer, certo? Vão sim, porque é a nossa tarefa da página 45. As roupas dançantes. Você e os colegas confeccionaram roupas divertidas para explorar as cores e as formas ao ritmo de várias canções. Então, é para fazer e para dançar, hein? Registre como ficou sua roupa dançante ou cole uma fotografia em que você aparece vestido com ela. Você pode colar uma foto ou pode fazer um desenho. E para dar de exemplo para vocês como deve ser essa tarefa, eu vou dar um videozinho, vou mostrar um videozinho para servir de inspiração. Vamos assistir o vídeo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí? Gostaram do vídeo? Se inspiraram? Então, agora eu quero ver vocês fazendo e desenhando. Tirem foto ou desenhe e mande para a sua professora. Dicas para a família. Excelente forma de gastar energia e distrair nessa época, nessa fase de isolamento social. Crianças, por hoje é só. Um beijo e até a próxima!